O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois Ele vai salvar o seu povo de todos os seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o profeta havia dito, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Vai sentando, vamos cantar o refrão do Salmo, enquanto o pessoal vai sentando, e preparando o coração para escutar a palavra de Deus. O Rei da glória é o Senhor onipotente, abre as portas para que Ele possa entrar. Amados, hoje a igreja se prepara para esse mistério, abrir as portas para que o Rei da glória possa entrar. Uma coisa que eu quero dizer para vocês aprenderem, a missa não é simplesmente um lugar onde a gente assiste. Eu escutava meu pai dizendo, nossa vamos assistir a missa, não. Nós viemos participar da missa. A missa é a renovação do único e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não vê com nossos olhos, mas naquela hora que o Padre estende as mãos sobre as oferendas que estão ali, há um milagre velado aos nossos olhos, onde o vinho se transforma no sangue e o pão se transforma na carne do Senhor. Eu disse a semana passada, num momento de inspiração e digo de novo, a cada domingo acontece um Natal e uma Páscoa na nossa vida. Um Natal porque todo domingo nosso coração precisa ser uma manjedoura para receber Jesus. É verdade ou não é? Sim ou não? Ao mesmo tempo, todo domingo é uma Páscoa. Porque nós não celebramos somente o mistério da morte de Jesus. Na hora do Cordeiro, o Padre quebra a hóstia e significa que o corpo de Jesus está dilacerado, mas ao mesmo tempo está ressuscitado, porque Jesus está presente realmente na hóstia consagrada. Quando você comunga aquele pedacinho de hóstia, você não está comendo um pedaço de pão, você está comungando o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, filhos? Isso você precisa ter essa certeza. Agora preste atenção. Hoje, a liturgia nos convida a viver esse momento onde o anjo Gabriel chegou, anunciou para Maria que ela seria a mãe do Salvador e cumpriu a profecia de Isaías, do capítulo 7 que diz, ouvi então vós casa de Davi. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ouvi então vós casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emmanuel. Hoje o Evangelho vem cumprir essa profecia. E quando essa profecia foi feita? Escute, a casa era rei de Israel. A casa era um rei. Sabe, gente orgulhosa? Gente orgulhosa escuta conselho dos outros. Gente orgulhosa aceita que alguém chegue para ensinar alguma coisa. A casa era um homem orgulhoso. Casou-se com uma princesa da Fenícia que tinha um temperamento horrível. Ela era dominadora, dominou ele. Fez com que Israel acabasse profanando a Deus porque levou o culto de Baal a Astarté, que era uma deusa pagã para lá. E aí Israel passou por três anos de seca. E Deus tinha usado o profeta Isaías para dizer para ele, se vocês não se converterem, vocês vão passar por um grande tempo de seca. Deus usa Isaías para dizer, a casa, pede um sinal a Deus. Mas quem é orgulhoso, o que diz quando está passando por uma dificuldade? Quem acha que é dono de si, quando a gente diz assim, meu filho, já que você está passando por isso, coloca teu joelho no chão e pede a Deus. Eu já escutei muitas vezes alguém dizendo assim, Deus vai me dar dinheiro? Hã? Vocês já escutaram isso? Hã? Deus paga minhas contas? Vocês já escutaram isso? Sabe de onde vem isso? De um coração arrogante. De um coração que não é capaz de reconhecer que existe alguém maior do que nós que estamos aqui na terra. Então preste atenção. A casa não quis pedir um sinal. E aí preste atenção no padre, escuta o que o padre está pregando. Importante, você precisa aprender a palavra. E aí Deus diz assim, então, já que você está agindo dessa forma e chega a me incomodar com a tua arrogância, eu vou te dar um sinal. Eis que uma mulher conceberá, dará à luz um filho que será chamado Emmanuel, Deus conosco. Muito bem. Diante dessa realidade, Deus manda o anjo Gabriel à Virgem Maria. E aí ele chega e diz, Maria, tu serás a mãe do Salvador. Maria fica assustada. O bonito é ver a forma com que Deus age. Deus não poderia ter chamado qualquer mulher rica? Sim ou não? Poderia ter chamado uma pessoa de Jerusalém, mas Deus foi chamar uma pessoa lá de Nazaré. Hoje, Nazaré é uma cidade muito bonita. Mas na época era um vilarejo de famílias, pequenininho. Deus vai e chama de lá uma mulher, que através do seu sim, vai transformar a face da terra. Só que o problema era o seguinte, Maria estava noiva, prometida em casamento. Eu quero que vocês pensem em uma coisa, eu admiro demais São José. Pela figura de homem, de honestidade, de justiça que ele tinha. A primeira coisa que o José fez, lógico, ele ficou consternado. Tem gente que fala assim, sabe esse pessoal que vê docilidade demais na santidade, né? Ai, não, José, achou tão lindo aquilo. Como é que um homem chega, a mulher chega e fala assim, ainda mais uma judia. E eu estou falando de dois mil anos atrás, chega. José, eu estou grávida. What? Hã? E aí? Como que se deu isso? E aí, José, a princípio, pensa assim. Eu não quero o mal dela. Porque quem ama, não quer o mal do outro. O pai, quando o ama, ainda que o filho esteja fazendo tanta coisa errada, ainda que o coração dele esteja dilacerado por aquilo que o filho está fazendo de errado, ele não consegue fazer nada de mal para o filho. Por quê? Porque quem ama, cuida. Porque quem ama, espera. Porque quem ama, está do lado ali. E aí, José faz o quê? Procura ser justo. Ele prefere abandonar, né? Ou seja, abandonar, isso acarretaria algo para ele, mas não para a Virgem Maria. Mas José era um homem humilde. Preste atenção. O arrogante consegue escutar conselho dos outros? Sim ou não? Não consegue. Primeira coisa, quando você tiver alguém orgulhoso que você quiser converter, antes de conversar, bota teu joelho no chão. E pede para Deus já fazer a graça antes. Para o Espírito Santo ir fazendo a graça antes. Porque se for pela força, nós não vamos conseguir mudar ninguém. Está entendendo? Tem pessoas que só mudam pela graça de Deus. Tem pessoas que só mudam pelo nosso joelho no chão. E quando nós somos humildes e acreditamos que a nossa oração é capaz de mudar qualquer situação. Você acredita? Sim ou não? Então, diga assim. A minha oração é capaz de mudar qualquer situação. Amém? Bom, então vamos lá. Aí o que Deus faz? Manda um anjo. O anjo Gabriel visita José em sonho. E diz, José, meu filho, a Virgem Maria, a tua mulher prometida, de fato ela tem um filho. Mas é o Altíssimo. Ele é o escolhido. Ela vai trazer ao mundo um filho e eu estou te chamando para que você colabore com essa obra de salvação. Percebe a diferença do orgulhoso para o humilde. A palavra de Deus vai dizer assim que quando José acordou. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Quem é humilde entende o que Deus quer e muda a situação de vida naquele momento. Amém? Eu não sei se você está entendendo que Deus está pedindo para que você quebrante teu coração muitas vezes orgulhoso. Que você não consegue enxergar a vontade de Deus na tua vida. Porque você anda cheio de si. E porque você anda cheio de si, você não consegue perceber o que Deus está querendo fazer. Quando nós temos humildade, nós conseguimos enxergar. É aqui. O plano de Deus para mim a vida está sendo esse. É aqui que eu tenho que fazer. É aqui que eu tenho que caminhar. Talvez você não entendeu a tua vida dentro do teu matrimônio. Da situação difícil que você está vivendo. Onde é que Deus está querendo te falar. E eu quero fazer uma pergunta hoje para você levar para a tua casa. O que é que hoje Deus está querendo falar ao teu coração? O que é que hoje Deus está querendo dizer ao teu coração? Porque às vezes nós não somos muito orgulhosos, mas somos um pouco orgulhosos, entende? E nós temos que procurar viver a simplicidade da Virgem Maria. Porque Deus só manifesta a sua graça naqueles que são pequeninos. Hoje o Senhor te chama a descer, sabe? Descer do teu orgulho, a descer de tuas vaidades para ter um coração pequeno, a fim de fazer a vontade de Deus. Quando nós dissemos sim Senhor, e nós agimos com prontidão, nós nos levantamos para fazer a vontade do Senhor. Quero finalizar com a segunda leitura de hoje, onde São Paulo escreve a comunidade de Roma. A comunidade de Roma foi uma das primeiras comunidades do cristianismo. Do século I. Gente, eu estive agora nas catacumbas de São Calixto com um grupo que eu fiz peregrinação. E foi uma das missas que eu mais me emocionei. Debaixo da terra nós temos 500 mil cristãos do primeiro e segundo século enterrados lá embaixo. Entre eles, Santa Cecília, cinco papas estavam enterrados lá embaixo. E deixa eu falar para você, a maioria martirizado. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante das pessoas que dizem não, Mesmo quando tudo parecia difícil, esses homens foram fiéis a Nosso Senhor, ao ponto de dar a vida. E aí São Paulo escreve para eles dizendo assim, olha. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz. Entre estes povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. Hoje o Senhor está te chamando, para um pertinho do Natal. Sabe para quê? Para que você entenda o que é que Deus quer de você. Que você seja discípulo. Que você obedeça o Mestre. E tudo aquilo que estiver distante de Jesus, tira do teu coração. Para preparar a manjedoura, a gente precisa tirar a palha que está podre, a palha que está seca e deixar somente aquilo que é verde, que tem esperança dentro do teu coração. Que o Espírito Santo te dê entendimento. E que você possa voltar para a tua casa cheio, pleno do Espírito Santo. Só vai receber essa palavra quem for humilde e tiver um coração semelhante ao de José e de Maria. Amém? Você acolhe essa palavra? Sim ou não? Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor então.